Dicas e Dias O Moral de Paratinga Bahia Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações Pisadinha Show Rapada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Sua trago, 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 trago E ela é uma jaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho estrelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Oh, perna levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Vê que eu não resisto a sua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Oh, perna levada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Sua trago, 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 trago... Ela é uma jaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho estrelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Oh, perna levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Vem que eu não resisto a sua cara de safada Senta aqui comigo que eu quero te ver chamada Ô, safada, como é que tem coragem de falar? Bora, formigão, cê tem? Só faz comigo, a gente fica lá em casa Eu tô entendendo a vida Tá lembrando de você em cima de mim Vai, tá chato Ela é uma java Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Ô, menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Vem que eu não resisto a sua cara de safada Senta aqui comigo que eu quero te ver chamada Ô, safada, como é que tem coragem de falar na minha casa? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Bora, meu parceiro, costo, produções Só faz comigo que eu quero te ver chamada Sica pidiz Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu copo na mão e elas dançam do suado A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo o que elas fizem eu pago Mas pra ganhar vai ter que realizar o velho Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o velho Vamos embora que é pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar Tô com meu copo na mão e elas dançam do suado Acaço no cacete farmacêutico 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 Vem que é pisadinha, show, cê de novo, vem Vai tocar no paredão, vai tocar no paredão E goçalem cês, e goçalem cês O rei da divulgação, vem Este gado é sadanada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, rebolando, vem, vem, vai Sentando, rebolando, vem, vem Este gado é sadanada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, rebolando, vem, vem, vai Sentando, rebolando, vem, do raio do sentadão Sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bunão no sentadão Sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bunão no chão No chão, no chão, no chão Jogando esse botão 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 no chão Bora meu parceiro, seu produções Igor Sali Cedês Igor Sali Cedês O rei da divulgação Este engadeçado Danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, rebolando Vem, vem, vai Sentando, rebolando Vem, vem Este engadeçado Danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, rebolando Vem, vem, vai Sentando, rebolando Vem, do ar no sentadão Sentadão Olha o movimento que ela faz Jogando esse botão no sentadão Sentadão Olha o movimento que ela faz Jogando esse botão no chão 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 PISADINHA SHOW Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado E a minha meta é ficar muito louco E quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco E quem não aguenta vai pra casa E hoje ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir E ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir E goçarem cedês, e goçarem cedês O rei da divulgação Bora meu parceiro, não, tu pode não Bora minha galera do clube, nosso bar, vem chegando Vindo! Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado E a minha meta é ficar muito louco E quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado E a minha meta é ficar muito louco E quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco E quem não aguenta vai pra casa E hoje ninguém vai dormir E bota forró que a galera quer curtir A minha meta é ficar muito louco E quem não aguenta vai pra casa Tá chegando, hein? Rufino, vai! Ei! Olha os 15 anos, hein? Bora, Guilherme, dá um outro, estamos juntos, hein? Vai! Bora, Júnior Bala! Alô, Fagner, papão! Chica, se diz Cesarinha, show ao vivo, hein? Show ao vivo, hein? Agora é diferente você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu O vacilo foi meu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Quer ir embora? Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora? Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Tu me dá só mais um beijo Oh, 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 oh Me dá só mais um beijo Um beijo Agora é diferente, você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás Errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Tu quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Tu quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Tu quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Tu quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Tu me dá só mais um beijo 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 Vou começar a jogar Vem com o pisadinha show que nós também tem sentimento Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar ou mesmo? E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só Eu sou de conhecer que é esse amor Eu sozinho e você sou Por que que a gente não se ama? Um no outro e da mão Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir, amor Dê então, meu povo, amor Se não servir, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo Um beijo meu Beijo meu Pra cantar comigo, chama o meu parceiro Danilo dos Peguados Vem pra cá, meu beijo É pra tocar os corações, apaixonado ao vivo, hein? É isso aí, amor Vem pra cá, meu beijo É isso aí, amor Vem pra cá, meu beijo 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 Que coincidência, amor Eu sozinho e você sou Por que a gente não se ama? Um no outro e da mão Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Melhor Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não servir, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo Um beijo meu Beijo meu Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não servir, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Beijo meu Beijo meu O rei da educação O rei da educação É que chegou o fim de semana Aumenta o paredão As novinha Aumenta o paredão As novinha Fica louca Pra quicar o rabetão Aumenta o paredão Aumenta o paredão Contagem regressiva Vou começar a contar 4, 3, 2, 1 Pode começar a jogar Pesadinha show Vem menino O véi chegou Chegou Amesquizioni Que gostaram de ser 3 Que gostaram de ser 3 Que gostaram de ser 3 O rei da educação Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer os planos Tá ligado que o véi Aqui bota pressão Eu quero é você pelada Mordendo o meu Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer os planos Tá ligado que o véi Aqui bota pressão O véi Aqui bota pressão Eu quero é você pelada Mordendo o meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra você Bora meu parceiro Rony Mons Vem me dar te jovem Mas é o jeito que eu me amargo 4, eu jogo rabo Se é pensado Toma, toma Se é pensado Rápido 4, eu jogo rabo Eu jogo rabo Se é pensado Toma, toma Se é pensado Rápido 4, eu jogo rabo Se é pensado Toma, toma Se é pensado Rápido 4, eu jogo rabo Se é pensado Toma, toma Se é pensado Opa Olha a galera do meu brego Santo 3M motos Rodrigão Falou, Fernanda Falou, Fernanda Falou, Fernanda Falou, Fernanda Divulgações Vem que é pisadinha choupa Eu não dormi a hora Tá se arrepender do que você falou Foi na hora Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimentos Pra me machucar Eu vou balendo Se eu cuspe no chão Cê tá de volta Antes de secar E você arrumou as malas Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Eu não dormi a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimentos Pra me machucar Eu vou balendo Se eu cuspe no chão Cê tá de volta Antes de secar E você arrumou as malas Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas E você arrumou as malas E você arrumou as malas O meu solinho é estouro Já toca no paredão A mulherada quando escuta Vai descendo até o chão Enfinando a rabetra E hoje eu roubo a pressão Escuta aí menino Meu solinho A ostentação Meu solinho é estouro Já toca no paredão Mulherada quando escuta Vai descendo até o chão Enfinando a rabetra E hoje eu roubo a pressão Escuta aí menino Meu solinho é estouro A ostentação Agora tudo bem Produções É mais um sucesso hein Rapazes Assim Agora flexiona a bunda Na frente do paredão Flexiona a bunda Na frente do paredão Flexiona a bunda Na frente do paredão Flexiona a bunda É o que? Eu disse Flexiona a bunda Na frente do paredão Flexiona a bunda Na frente do paredão Flexiona a bunda Na frente do paredão Agora tu aprendeu É meu solinho A ostentação Vem! Bora ferro da divulgações Bora próxima escarretinha Super chão Tamo junto hein Bora render bonito O meu solinho É estouro Já toca no paredão A mulherada quando escuta Vai descendo até o chão Enfinando a rabetra E hoje eu roubo a pressão Escuta aí menino Meu solinho A ostentação Meu solinho é estouro Já toca no paredão A mulherada quando escuta Vai descendo até o chão Enfinando a rabetra E hoje eu roubo a pressão Escuta aí menino Meu solinho A ostentação Eu disse flexiona a bunda na frente do paredão Tu flexiona a bunda na frente do paredão Flexiona a bunda na frente do paredão Agora é estourando o sol em hostenação Vai meu galeguinho Eu não tô entendendo é nada, é o gol É Davi, é Bora meu parceiro, né, né, do céu, tá porcada Vai divulgando, menino Bora seu produções Bora Tiago, é aqui, bota os caras Galera de São Paulo Zica, se diz Ela chegou no piseiro, bota chicote na mão Se numa mulher linda conquistou meu coração Quando toca a pisadinha, ela desce até o chão A galera fica louca quando fica o radeirão É sucesso garantindo estourando o Brasil inteiro Apresento pra vocês a rainha do piseiro É sucesso garantindo estourando o Brasil inteiro Apresento pra vocês a rainha do piseiro Ela é, ela é, a rainha do piseiro Ela é, ela é, a rainha do piseiro Ela é, ela é, a rainha do piseiro Quando chega na festa já começa o desmantelo Ela é, ela é, a rainha do piseiro Ela é, ela é, ela é, a rainha do piseiro Quando chega na festa já começa o desmantelo Ela chegou no piseiro, bota chicote na mão Se numa mulher linda conquistou meu coração Quando toca a pisadinha, ela desce até o chão A galera fica louca quando fica o radeirão É sucesso garantindo estourando o Brasil inteiro Apresento pra vocês a rainha do piseiro É sucesso garantindo estourando o Brasil inteiro Apresento pra vocês a rainha do piseiro Ela é, ela é, a rainha do piseiro Ela é, ela é, a rainha do piseiro Ela é, ela é, a rainha do piseiro Quando chega na festa já começa o desmantelo Ela é, ela é, a rainha do piseiro Ela é, ela é, a rainha do piseiro Quando chega na festa já começa o desmantelo Paredinha aí, bora meu parceiro Olha lá no paredão, tamo junto, hein Bora, pareia, J.I.R Bora meu parceiro, faz isso, cara, o homem do jeito Pesadinha, chupa Vem do seu ring, vem Eu vou fazer uma festa, a top da quebrada Tem som de paredão e as novinhas na sarrada Vamos testar os graves, o swing chegou Aumenta o som do paredão que a putaria começou Sentando, 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 sentiu Que swing é esse, nega puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Mas sentando, 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 sentiu Que swing é esse, nega puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Eu vou fazer uma festa, a top da quebrada Tem som de paredão e as novinhas na sarrada Vamos testar os graves, o swing chegou Aumenta o som do paredão que a pataria começou Eu vou fazer uma festa, a top da quebrada Tem som de paredão e as novinhas na sarrada Vamos testar os graves, o swing chegou Aumenta o som do paredão que a pataria Tô acertando, 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 acertinho Que swing é esse, nega puta que pariu? Acertando, 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 rebola Cê tô com tanta força que tremeu a rabiola Acertando, 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 acertinho Que swing é esse, nega puta que pariu? Acertando, 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 rebola Cê tô com tanta força que tremeu a rabiola Bora meu parceiro Guilherme Dalot Aloquiel do Grau, galera de Minas Gerais do Santo Bora meu parceiro Marquinhos de Minas Gerais do Santo Vamos subir, vamos subir Bora meu parceiro Fabrício Carretinha Capageste